E aí galera, como é que vocês estão? Hoje aqui no vídeo eu vim trazer um vídeo que eu já tinha feito porém surgiram tantas dúvidas naquele vídeo, mais dúvidas do que eu podia responder então eu vou explicar aqui no começo e na sequência eu vou colocar o vídeo como eu monto essas cestas aqui estão vendo aqui muita gente me perguntou mas no vídeo eu falo esse, tá vendo aqui esse arco aqui eu uso arame galvanizado pra segurar ele, que eu colo arame galvanizado eu compro aqui na loja de material de construção é arame galvanizado foi o que eu achei melhor que ficou certinho aqui pra ele sustentar o peso aqui tá vendo, arame galvanizado uso também nessas voltas aqui, o papel micro ondulado e o fundo da caixa o fundo aqui da cesta é da caixa da natura ele aguenta o peso certinho certinho então hoje no vídeo vou mostrar pra vocês como é que faz como é que faz falar mais alto aqui né como é que faz pra você gerar todas as dúvidas ok? então eu uso arame galvanizado pra segurar o arco dele aqui certinho a alça esse nome que eu não sei falar pra ele sustentar e conseguir ficar certinho aqui ó e não cair então fica aí pro vídeo qualquer dúvida é só me perguntar aí ok? e não se esqueça do seu like então vamos aí pro vídeo deixa eu ver se o tempo aqui tá correndo peraí tá assim então ó eu já deixei cortadinho aqui ó eu uso a caixa papelão mesmo que chega eu já deixei também cortado aqui ó daqui que vai aqui do lado a medida desse daqui ó deixa eu medir pra vocês vai dar praticamente 6 cm aqui a largura é que eu corto coisa aqui ó eu faço a marcação que eu tenho esse nível aqui ó pra ficar grandão aí eu uso ele essa parte aqui ó eu deixo em cima porque eu vou colocar uns papel aqui e vai sumir porque embaixo eu não coloco nada fica dessa cor mesmo como a parte de baixo não vai mostrar então vamos lá deixa eu ver se a cola quente dá a cola quente não secou que eu vou dar um pause aqui até esquentar não secar né agora eu não quero dar pause vamos lá isso então vamos lá só relembrando tá vendo aqui ó é o tamanho do prato que eu marco e corto deixa eu colocar pra ter pra não cair um prato de cozinha mesmo eu pego a primeira bordinha aqui ó faço um pouquinho de cola deixo o papelão do fundo aqui ó pra não mudar pra não mudar embaixo aí eu coloco dou uma apertadinha pra fixar e puxo pra não colar embaixo depois em vez de colar por fora eu vou colando por dentro ó vou passando as beiradinhas e virando colocando certinho aqui ó puxando certinho pra não sobrar espaço sempre dou uma levantadinha aqui uma levantadinha aqui pra não prender vou fazer mais pra cá aqui ó isso que fica melhor aqui esse aqui é o cabo dessa cola quentinha é curto fechou aqui deixa eu passar um pouquinho aqui tô levando tudo aqui agora a gente passa um pouquinho aqui um pouquinho aqui pra fechar aqui ó faço cola aqui também coloca aqui pra deixar tudo retinho dou umas batidinhas pra ajudar depois eu dou uma completada aqui ó uma completada nas voltas aqui fica cheio de cola quente aqui mas depois a gente tira olha que seca eu não gosto de passar aqui embaixo ó porque como eu não encapo com nada aí depois fica esse negocinho de cola quente então essa parte aqui tá pronta ó simples desse tamanho do prato eu uso essa parte aqui inteira ó essa parte inteira do papel micro-angulado e o pedacinho que sobrou dá pra vocês verem aqui ó e aqui ó só fica só esse espacinho aqui então essa parte aqui tá pronta vamos montar agora o pegador que é o cabo deixa eu ligar a cola aqui de novo eu uso aqui ó eu uso aqui ó esse arame galvanizado o pegador da cesta eu uso o tamanho da régua aqui ó o microfone aqui tá afundando isso eu uso ó o pegador é o tamanho da régua tá vendo ó é o tamanho que eu uso e é o tamanho da folha inteira também ó pega as duas partes eu abro aqui o arame não sei se eu vou conseguir mostrar bem mas ó eu vou passar o a cola quente tudo aqui e já volto ó tá vendo aqui ó passei cola quente e prendi o arame aqui certinho e agora o que eu faço vou passar cola pra colar essa outra parte aqui vamos lá e como aqui ó como a cola quente ela já vai grudar no arame aqui então não tem perigo de sair aí depois aqui ó o outro papel vai grudar no outro aqui e não sai de jeito nenhum vamos lá só vou dar um pós aqui pra mim colar pra não muito rápido pra não ficar rápido ó muito vídeo ó pronto colei aqui ó a cola branca não deu porque não tava segurando e eu colei com cola quente uma partinha que ficou meio grandona aqui ó mas depois na hora de eu passar o coloco o lacinho vai dar uma escondida aqui ó tá pronto aqui a caixa toda uma entiretadinha aqui embaixo ó no arame pra ficar retinho coloquei só uma envergadinha aqui isso uma envergada nos dois ó agora eu já laço cola quente aqui ó um lado já passo na outra também né cola quente tá acabando tem que pegar a outra ali tá difícil aqui isso aqui é a partidagem e prende agora eu vou dar uma secadinha e vou explicar pra vocês como é que eu faço o laço trançado então vamos lá pra mim fazer essa parte aqui ó a volta dela eu vou usar quatro braços assim ó a distância vou colocar no meu um dois três quatro deu os quatro eu dobro aqui e vou medir tudo de novo que tem que ser duas partes e vou desroscar aqui desenrolar aqui ó deu aqui ó cortou agora eu vou virar a cama pra ficar mais fácil pra você abaixar a cama pra ficar mais fácil de você enxergar ó aí também corta a outra ponta nós vamos dar uma coladinha aqui ó como eu não tenho outra cola que cole eu vou ter que usar a cola quente mesmo acabou minhas cola quente aqui os bastões ventes a gente vai ter que comprar um já novo já então vamos colocar a tesoura aqui só pra usar por enquanto ó eu dobro assim ó eu colo eu colo de acordo com o que vai entrar aqui ó fechei opa passo um pouquinho aperto a gente coloca pera aí um pouquinho vamos lá de novo eu fui lá embaixo pra comprar esse bastão de cola que a gente chegou lá e esqueci vamos lá passo um pouquinho um pouquinho de cola aqui ó colou aí no outro aqui ó só não pode grudar deixar juntar é só pra você ver o tamanho certinho aqui ó juntou passa um pouquinho aqui na ponta um pouquinho que deu uma cola quente aqui ó aí colou vamos lá para o procedimento a cola tá vazando tudo aqui no chão vamos lá é uma partinha demorada ó coloca a ponta aqui assim ó aí você vem com essa parte aqui ó tirar a cola aqui vem com essa parte aqui pra montar ó pra montar a trança coloca aqui e dessa outra parte ó você faz o mesmo jeito então tá vendo ó dá uma puxadinha pra ela ficar certinha aumenta aqui e vai indo ó o comecinho vai ficar meio feinho mas depois ela vai melhorando ó nossa parecia difícil quando eu vi mas depois eu vou ter acho que mais sete vezes o vídeo pra eu entender como é que a Anani tava fazendo pra ele entender vai botando o vídeo ó vai colocando procura não deixar muito aberto aqui ó pra a trança não ficar muito estranha ó e vai puxando e vem aqui ó opa, soltou colocou e você puxa o tanto pra ficar tudo certinho a trança sem nada sobrando e vai colocando essa parte é uma parte bem chata de fazer vai fazer o que? tem que fazer pra o negócio ficar bonito bem feito vamos lá pra que o som tá bom aqui você tocou falar a pelinha aqui tá bem perto da boca pra que ninguém vai reclamar que o som ficou baixo dessa vez pra em Deus isso, viu? vamos lá partinha chata de fazer eu só vou dar uma pausa aqui vou continuar se não ficar muito grande já vai ficar, né? ó fiz aqui a trança aí sobrou a gente daqui ó eu juntei tudo aqui ó coloca aqui com a minha cola quente acabou eu vou ter que grampear aqui ó o laço é a trança, né? que fala a cesta deixa eu ver uma parte estranha ó eu pego aqui ó pego o grampeador e dou uma grampeada aqui já prendeu faço em volta aqui e grampear aqui ó e grampear aqui ó aqui pra não aparecer negócio aqui eu vou fazer um lacinho bonitinho pra colocar aqui ó é que na outra eu falei com cola quente então como a gente tem que acabar esse vídeo ó a parte de baixo e pra fazer a parte de cima no outro eu usei quatro braços naquela parte eu uso três ó um dois três vai dar mais ou menos três metros aí a gente dobra e já pega o outro lado de novo e aqui eu vou dar um passo e já volto pra vocês porque pra não ficar longo ó voltei aqui ó fiz a parte de cima igual eu mostrei pra vocês e aqui do lado eu grampeei porém eu coloco um cola quente mas como o bastão acabou então eu grampeei depois a hora que eu comprar eu vou pegar e passar aqui eu sempre também passo aqui no meio pra ele ficar fixadinho aqui ó essa trança então vira o caminho é fácil fazer olha que fica bonitinho você colocar aqui depois eu tô esperando chegar o saquinho em cima pra eu montar essa cesta aqui com alguns produtos pra mostrar pra vocês e o fundo de cesta a hora que estiver pronto a gente faz aqui mais no canal pra vocês verem ok espero que vocês tenham gostado desse vídeo um vídeo um pouquinho complicadinho de fazer mas porém legal ok um beijão pra todos tchau tchau e até a próxima